Tudo bem? Tá chegando a aula de matemática, tá certo? Quarto ano, multiplicando o número natural por 10, por 100, por 1000. Você vai pegar seu livro na página 96 e 97. Hoje só são essas duas páginas, rapidinho, fácil. Nessa primeira apresentação aqui, você vai ver as regras e vai perceber como vai ser fácil aprender a multiplicar por 10, por 100 ou por 1000. Acompanhe as resoluções, as multiplicações a seguir. 2 vezes 10 é igual a 10, mais 10, que é igual a 20. 2 vezes 100 é igual a 100, mais 100, que é igual a 200. 2 vezes 1000 é igual a 1000, mais 1000, que é igual a 2000. 3 vezes 10 é igual a 10, mais 10, mais 10, que é igual a 30. 3 vezes 100 é igual a 100, mais 100, mais 100, que é igual a 300. 3 vezes 1000 é igual a 1000, mais 1000, mais 1000, que é igual a 3000. 4 vezes 10 é igual a 10, mais 10, mais 10, mais 10, que é igual a 40. 4 vezes 100 é igual a 100, mais 100, mais 100, mais 100, igual a 400. 4 vezes 1.000 é igual a 1.000, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, que é igual a 4.000. Eu percebi as regularidades. E você? Eu também. Quais são as regularidades? É muito mais simples a gente compreender que para multiplicar por 10, basta acrescentar o zero ao número. 10 vezes 2 é 20. 2 vezes 100, o 100 tem 2 zeros, então eu vou aumentar 2 zeros. Boto 2, porque esse 2 aqui vem para cá e aumenta 2 zeros, fica 200. 2 vezes 1.000 aumenta 3 zeros. Então, qual é a regularidade? Todo número multiplicado por 10, basta aumentar um zero. Multiplicado por 100, aumenta 2 zeros. Multiplicado por 1.000, aumenta 3 zeros. Analisando as multiplicações dos 4, podemos perceber que quando multiplicamos os números por 2, 3 e 4 por 10, acrescentamos um zero à direita do número. Por 100, acrescentamos dois zeros à direita do número. E por 1.000, acrescentamos 3 zeros à direita do número. Agora, observe outros exemplos nos quadros a seguir. 11 vezes 10, 110, 110, 110 tem o 11 mais um zero. 11 vezes 100, 1.100. 11 vezes 1.000, 11.000. Foi o que aconteceu. O 11 se repetiu aqui, ó, na frente, nas 3. Porque o 11 está aqui, do lado de cá. Multiplicado por 10, por 100, por 1.000. Então, multiplicado por 10, aumenta um zero. Por 100, dois zeros. Por 1.000, três zeros. Mesma coisa aconteceu com 216. Aumentou um zero, ficou 2.160. Multiplicado por 100, aumentou dois zeros. Ficou 21.600. Multiplicado por 1.000, aumentou três zeros. Ficou 216.000. Agora é vocês. Atividade número 1. Calcule mentalmente o resultado dessas multiplicações e depois registre. 35 vezes 10. O que é que você faz? Repete o 35, aumenta um zero. 12 vezes 100, repete o 12 e aumenta dois zeros. Por quê? Porque está sendo multiplicado por 100 e o 100 tem dois zeros. 4 vezes 1.000, 4.000. Como é que escreve? Repete o 4 e acrescenta três zeros. 1 vezes 1.000, 1.000. 33 vezes 100, 300. 18 vezes 1.000, bota o 18 e aumenta três zeros. E no 1.000 tem três zeros. Esta camiseta custa 17 reais. Quanto custa 10 camisetas? 10 vezes 17. Coloca o 17 e aumenta um zero. Fica 170. Em uma loja de brinquedos, as bolas coloridas são os produtos mais vendidos. Cada caixa de bolas que a dona da loja compra para apurar a venda tem 75 bolas. Quantas bolas há em 100 caixas? 75 vezes 100. Multiplicar por 100, basta acrescentar dois zeros à direita do número. Quem está multiplicando 100 é o 75. Se eu botar dois zeros, vai ficar 7.500. Aí como é que eu faço isso? Lembra das ordens. Unidade, dezena e centena. Bota um pontinho para separar, para facilitar a sua leitura. Veja lá da figura que o Theo montou usando o palito de sorvete. Quantos palitos são necessários para montar 10 figuras iguais a essa? Sem que haja palito comum a mais de uma figura. O que você faz? Você só conta quantos palitos tem nessa figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 palitos. 10 figuras iguais. 10 vezes 9 é igual a 90. Por quê? Porque vai aumentar 1, 0, a 9, que vai ficar 90. Um estojo custa 15 reais. Calcule o preço de 10 estojos, 100 estojos e 1.000 estojos. O que você aprendeu? Multiplicar por 10, aumenta um zero. Por 100, aumenta dois zeros. Por 1.000, aumenta três zeros. Qual é o valor? 15, você bota 15, 15, 15. Aqui aumenta um zero, aqui aumenta dois, aqui aumenta três. Como é que fica a leitura? Se tem 15, eu coloco um zero, vai ficar 150. Se tem 15, eu coloco dois zeros, vai ficar 1.500. 15, coloca três zeros, vai ficar 15.000. Uma caixa com 80 clips. Uma caixa tem 80 clips. Em 10 caixas, 10 vezes 80, colocou 80, aumenta um zero, fica 800. Não é isso? Pronto. Facilino, suas atividades estão na página 96 a 97. Bom dia e até a próxima aula. Uma caixa com a pessoa. Uma caixa com a pessoa. Tchau, tchau.